Olha, com o objetivo de celebrar o Dia da Independência, a CIP, a Associação Comercial Industrial de Piracicaba, realizará o tradicional ato cívico na próxima terça-feira, dia 1º, né, amanhã, 1º de setembro, às 10 horas. Este ano, porém, o evento contará com menos participantes, né, claro, devido à pandemia do coronavírus, e será transmitido pelo Facebook da entidade, tá? Intitulada Semana da Pátria, a iniciativa conta com outras atividades, como o incentivo às lojas, escritórios e indústrias para que utilizem das cores do Brasil, verde, amarelo, azul e branco, em suas fachadas e vitrines, como forma de valorizar o patriotismo. As sedes da CIP, Centro e Regional, em Santa Terezinha, também estão decoradas com as cores da bandeira nacional. A entidade sugere ainda que as equipes de profissionais das empresas utilizem vestuários e acessórios com a temática, as fotos postadas nas redes sociais com a hashtag, a CIP dependência, a CIP independência, poderão ser repostadas nas páginas da CIP. Então, se faz a foto, coloca lá, hashtag, a CIP independência, e eles também vão repostar a sua foto. Semana do Brasil, né, a campanha Semana do Brasil, que ocorre de 3 a 13 de setembro, também integra as atividades promovidas pela CIP. O Movimento Nacional é uma iniciativa da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações, coordenada pelo Instituto para Desenvolvimento do Varejo, o IDV. O objetivo desta campanha é mobilizar as empresas a oferecerem desconto aos consumidores como forma de alavancar suas vendas. A CIP considera ser um momento propício, tendo em vista a reabertura dos estabelecimentos do comércio e também serviços. Mais informações sobre a Semana do Brasil também podem ser obtidas pelo link participe semanabrasil.com.br ou ainda na A CIP pelo telefone 19 3417 1766 no ramal 702. Participe você também da Semana do Brasil da CIP. Patriotismo, né, tá aí, Semana do Brasil, a CIP e todos os comerciantes da cidade de Piracicaba. A CIP, a CIP e todos os comerciantes da cidade de Piracicaba.